O ministro japonês dos serviços financeiros e da reforma postal foi encontrado morto por enforcamento esta segunda-feira. O corpo de Tadahiro Matushita, de 73 anos, foi descoberto em sua casa, em Tóquio. Era dirigente do novo partido do povo, uma pequena formação que integra a coligação de centro-esquerda no poder.